Salve, salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo de joinha? Bom pessoal, o vídeo de hoje não vai ser sobre carro, não vai ser sobre fusca, não vai ser sobre evento, beleza? Mas aqui no canal, de vez em quando eu mostro outras coisas diferentes pra vocês aí E espero que vocês gostem desse vídeo também Alguns vídeos atrás aí eu mostrei pra vocês aí que eu tinha comprado uma placa solar Que eu tava fazendo um projeto aí, pra colocar algumas tomadas em energia solar aqui em casa, tá? Esse kit que eu montei, pessoal, eu vou aprimorar ele mais futuramente Mas por enquanto eu comprei uma placa, um inversor de 500, tá? Um controlador de carga também de 30 amperes, beleza? Então pessoal, essa placa solar aqui é de 750 watts, tá? Ela gera em média aí de 8 a 9 amperes aí, dependendo do pico do sol, como é que tiver, tá? Então eu vou mostrar pra vocês lá, eu já montei, tá pessoal? Tá montado, tá funcionando Eu vou mostrar pra vocês lá como é que eu fiz, beleza? Onde eu instalei, eu não consegui colocar no telhado, pessoal Então eu instalei no aparelho, mas eu vou mostrar pra vocês aí direitinho O suporte que eu fiz e como é que eu fiz a instalação lá, beleza? Aqui tá só a caixa Vou subir lá em cima agora na lavanderia E vou mostrar pra vocês aí como é que tá o projeto lá E tá funcionando, beleza, pessoal? E lembrando, se não for inscrito no canal Se inscrever no canal, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo E ativa o sininho nas notificações Se você gosta de Fusca, caiu nesse vídeo aqui Só por causa da placa solar, mas gosta de carro antigo Vai no meu canal aí que tem vários vídeos aí de carro antigo Do meu Fusca, beleza? Que eu tô reformando, beleza? Então vamos lá Vou subir lá e vou mostrar pra vocês aí como é que tá o meu projeto lá funcionando Bom, pessoal Tá aí minha placa solar Eu coloquei lá nessa parede aqui, pessoal Deixa eu filmar de longe Essa parede aqui é um paredão aqui E aqui, pessoal, de manhã Ele bate sol O sol não chegou ainda Porque hoje tá meio dumbrado Mas é que ela bate sol, pessoal Eu fiz esse suporte aqui em casa mesmo, tá? Fiz aqui Fixei ele com o parafuso em cima e embaixo, tá? Aqui o apoio, o peso E fiz um suportezinho lá em cima também Dos dois lados, tá? Aqui tá a conexão, pessoal Eu colei com fita aqui, ó Só pra não ficar solto aqui por causa de chuva Mas ele tem proteção pra chuva também, tá? Esse conector aqui, pessoal É pra duas placas Futuramente eu vou pôr duas placas Aqui tá o fio de 4mm que eu usei Ele passa por dentro desse canduíte aqui E vai lá Pra onde tá o meu painel Vou mostrar pra vocês lá Tá? Ele vem aqui por dentro desse canduíte Futuramente eu vou trocar isso aqui também Tá só provisório, tá? Esse canduíte aqui pra ele não ressecar Eu vou pôr uma tubulação aqui, beleza? Então vamos lá agora lá dentro Tá aí, pessoal? Como eu mostrei pra vocês A placa solar tá lá O fio 4mm vem aqui, tá, pessoal? Futuramente eu vou pôr duas placas Eu vou colocar uma outra placa do lado de cá Vou fazer outro suporte e tal E vou colocar do lado de cá, beleza? Então ele vem por aqui, pessoal Tá um pouco escuro aqui Deixa eu ver Se eu vou conseguir mostrar pra vocês Tá aí, ó O painelzinho tá desligado agora, pessoal Geralmente eu começo a usar, hein A partir das 9 horas da manhã Que é quando o sol já tá mais forte lá na placa Beleza? Aqui tá minha bateria de 60 amperes, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Esse fio aqui, pessoal Ele é de 10mm, tá? E esse outro aqui é de 6mm, beleza? Esse de 6mm, pessoal Tanto aqui como aqui o fio mais O fio verde aqui de 6mm E o fio preto aqui Que é o positivo, negativo, tá? O de 6mm Ele alimenta esse disjuntor aqui, pessoal É... Eu coloquei um disjuntor de 40mm aqui Que o... O meu controlador de carga Ele é de 30 amperes Coloquei um pouco mais forte, hein, pessoal Pra não correr o risco dele desligar E ficar sendo alimentado pela placa solar Pra não dar problema, beleza? Na placa solar aqui O disjuntor É de 32, tá? Um disjuntor de 16 Serveria pra uma placa Mas como eu vou por duas placas Então já pra economizar um pouco Eu já coloquei logo o disjuntor de 32, beleza? Aqui é o controlador de carga De... 30 amperes, tá? Aí coloquei um disjuntor um pouco mais forte Que o de 30 amperes Que é o controlador de carga Pra não correr o risco de desarmar ele E... Queimar meu controlador de carga Aqui é um inversor, tá? De 500 watts Aqui tem uma tomada dele Que é a saída 110, tá? E ele entra nesse disjuntor aqui, pessoal De 32 Que ele vai ser alimentado Das tomadas lá de casa Tem duas tomadas lá dentro de casa lá Tá sendo alimentada por esses fios aqui, tá? Positivo Eu identifiquei ele aqui com a fita vermelha E o negativo, tá? Aí ele sai aqui pra dentro Nesse conduite aqui E ele vai lá pra dentro de casa Tá, pessoal? Aqui é um... Um disjuntor de 63, tá? Que ele vem aqui com um fio de 10 milímetros, tá? Sai aqui Passa por trás aqui E tá na minha bateria aí, tá? Eu comprei o fio de 25 milímetros, pessoal Porque futuramente eu pretendo trocar Esse inversor aqui, tá? Ele é de onda mostrificada Mas futuramente aí eu quero comprar um de onda Sonendal pura, beleza? A bateria, pessoal É uma bateria de 60 amperes, tá? É... Que nem eu falei pra vocês Eu tô usando esse sistema aqui, pessoal Eu desci aqui Porque eu tô em cima da escada Eu tô usando esse sistema aqui, pessoal É... Eu tô usando O notebook Eu uso nele, tá? O computador eu uso nele É... Carregar o celular Eu tô usando nesse sistema também Se eu quiser ligar a televisão Eu ligo a televisão Ou um ou outro, tá, pessoal? Ventilador de vez em quando eu uso também Dá pra usar nesse sistema aqui, tá? Eu uso durante o dia Mas tem gente que pode estar usando Carregando a bateria durante o dia Pra usar a noite, tá? Eu tô usando durante o dia, hein? É... Aqui tá o fio Eu não cortei o fio, pessoal Porque eu não sei se vai ficar Aqui nesse lugar mesmo O sistema E lá também eu deixei um pouco maior Porque eu vou colocar outra placa do outro lado Beleza? Então tá aí, pessoal Eu vou ligar ele aqui E vou mostrar pra vocês, tá? O que vocês vão fazer aqui, pessoal? Primeiro a gente liga aqui O controlador de carga Deixa eu ver se ela tá mostrando pra vocês lá, ó Minha bateria tá carregada Aqui, essa luzinha que a gente apaga aqui, ó Que tem uma saída aqui pra usar A lâmpada 12V, tá, pessoal? Só a lâmpada, pessoal Não liga outra coisa aqui, não Apenas lâmpada, tá? Lâmpada 12V, tá? Aí aqui, ó É os controlador que vem lá do... O disjuntor que vem lá do meu painel Tá vendo que ele não tá carregando? Mesmo sem sol, pessoal Com a claridade Ele manda pouca carga Tá? Mas manda Ó, eu vou ligar isso aqui, ó E olha lá O desenho do painel Carregando minha bateria Beleza? Então tá aí Minha bateria tá carregada, pessoal Porque todo dia Às 4 horas eu desligo E deixo ele o restante do dia Dando uma carga E depois eu ter usado Beleza? Então vocês ligam primeiro O disjuntor que vem na bateria Pra ligar o controlador de carga Depois você liga o painel solar Beleza? Esse aqui é o que vem da bateria Esse é o que eu vou pra casa Aqui tá ligado Ó, a gente liga esse aqui Pra tá ligando o inversor Tá? A luzinha verde lá, ó Tá ligado o inversor E já tem energia aqui, tá, pessoal? É... O que eu faço aqui também, pessoal? Eu vou fazer... Eu vou puxar depois Uma tomada pra cá Que eu uso pra cortar o cabelo também Aqui do lado de fora Então eu vou deixar uma tomada Do lado de fora aqui também Beleza? Então é isso aí, pessoal Esse é meu sistema De energia solar Beleza? Se gostou, pessoal Deixe seu joinha aí Deixe nos comentários aí O que vocês acharam Desse mini projeto solar Beleza? Bom, pessoal O vídeo de hoje foi esse, tá? Mostrando pra vocês aí Meu pequeno projeto solar É... Onde eu uso computador Eu uso pra carregar o celular É... Dá pra usar o ventilador também Durante a noite Se você carregar durante o dia Você usa durante a noite aí, tá, pessoal? Eu uso das nove Às quatro horas da tarde, tá? Das nove de manhã Às quatro horas da tarde Eu uso Porque aí eu uso mais a energia da placa E assim eu economizo Um pouco a bateria também Beleza? Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu joinha aí Deixe nos comentários O que vocês acharam aí, tá? Deixe alguma dica pra mim Do que eu posso fazer a mais aqui Ou melhorar esse sistema Beleza? E lembrando Se não é inscrito Se inscreve aí, pessoal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se você curte, pessoal É... Carro antigo Também tô reformando meu Fusco E também tem vídeo de eventos aí No meu canal Beleza? Um abraço a todos aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui!